Galera, hoje eu estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo com vocês E vocês estão vendo que eu estou bem arrumada com os cachos, né? Então, gente, ó Estou totalmente, 100% rainha do milho Eu vou para a minha quadrilha hoje, lá na Estação Folia Se der, vou gravar um pouquinho para vocês, né? Então, animados para ver a minha querida Eu estou de rainha do milho e a minha amiga Gente, que coincidência Ela está de princesa Está parecendo aquela mulher do... Sei lá, de um filme, sabe? Eu vou mostrar ela agora, a minha amiga Olha que linda Ela também tem um canal, não sei se já está em vídeo É... Jessica Ashley? É? É assim mesmo Como é? O nome? Gente, é Jessica Ashley para meninas Se inscreva e deixe seu like também E já aproveitem e se inscrevam aqui embaixo E na descrição do vídeo tem o... O nome do... Se inscrevam também nas nossas redes sociais Que é os nossos... Instagram E Facebook E na descrição do vídeo tem como fazer isso tudo Onde eu aluguei esse vestido lindo Dela também As coroinhas Os penteados As luvinhas Tem tudo Sabe? Eu estou cheia de cacho E ela está linda Com o coque arrasando, né? Então, gente... Então, gente... Olha Dira para a gente eles verem também Então, gente... A gente está muito feliz Está muito animado Não quer que essa festa Acabe nunca Olha como a gente está linda E além de matar eles não querem que pare Olha que linda eu estou E ela também, ó Agora, olha eu Ela está toda, completamente Rainha do Milho 100% Rainha do Milho Olha a faixinha, ó Rainha do Milho Está linda, né? Então, a gente vai gravar um vídeo Da nossa coreografia É agora Eu já volto, gente Até mais Beijinho Vem dar beijo Tchau